E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui no servidor InfectionZir e é um vídeo aí sobre os meus efeitos gráficos, né? Eu vou mostrar aqui um pouco do meu MTA e do GTA e vou deixar o da LUDE aí embaixo pra vocês. Bom, o primeiro de tudo que eu uso, que muita gente pede, é esse sisteminha de sombras aqui, né? Pode ver que tudo tem contorno. Na verdade isso daqui é um ambiente oclusion, isso daqui é da minha placa de vídeo, né? Eu uso uma GTX 1050 Ti e pra você usar então você vai ter que ter uma placa da NVIDIA e se eu não me engano tem que ser acima da 560. Se eu não me engano, eu vou mostrar aí como é que ativa ele, né? O programinha. E vou deixar o download dele aí embaixo também. Então eu já volto. Bom galera, voltei aqui. O programa, pra quem não sabe, é o NVIDIA Profile Inspector. Ele modifica teu jogo, né? Então você vai baixar ele, eu vou deixar aí embaixo. Assim que você baixar, executa ele. Ele é executável, tá? Então é só deixar aí na tua área de trabalho. E aqui você vai procurar pelo jogo. Aqui na esquerda, aqui em cima, você procura aí por Grand Theft Auto. E vai procurar aqui pelo San Andreas. Aqui já tá configurado. Mas o que você vai ter que fazer é aqui na Ambiente Occlusion, você vai colocar Arma 2 Operation Arrowhead. Então é só colocar isso daqui. Você vem aqui, escolhe, né? Tem vários na lista, você coloca Arma 2. Aí você vai descer lá na opção 5, essa daqui. Aqui você vai colocar a qualidade. No meu caso eu uso a mais alta. Mas caso você tenha um PC aí um pouquinho mais fraco, coloca aqui em Performance. Que vai continuar bonitinho, né? Mas não vai ficar tão forte. Vai ficar um Ambiente Occlusion um pouquinho mais fraca. Eu gosto de deixar no máximo. E aqui você coloca Enable e pronto. Clica aqui em Apply Change e salva. Feito isso, pode entrar no teu jogo que vai tá normal. Vou voltar lá pro jogo e mostrar o próximo efeito que eu uso. Bom, o próximo efeito que eu uso é uma Overdose. Chama Overdose Effects. Eu não sei quem criou ela, mas eu peguei um Fórum Russo, né? Deixa eu abrir o portão aqui, vou mostrar lá fora que é um pouco melhor. Que nada mais é do que o efeito de faísca quando atira, quando bate a bala no chão, né? Ó, tá vendo que ela é meio rosinha? Aí pula bastante faísquinha. Ela é muito boa porque ela não ocupa muito espaço na tela, ó. A fumaça de quando atira com a arma é bem pequenininha. E é bem menor do que as outras Overdoses que tem na net, né? Então eu prefiro usar ela. Ela é bem pequenininha. Essa Overdose eu vou ensinar vocês a instalarem também. Bom, pra instalar a Overdose também é bem simples. Você vai no diretório do seu GTA, no meu caso tá aqui em um dos meus HDs, né? E vai abrir ele aqui, vai lá no teu diretório, no meu caso tá na Steam, vou abrir aqui a pasta da Steam. E tá aqui, né? Ó, o GTA tá aqui. Você vai abrir a pasta do GTA, vai abrir a Models. Aqui dentro você vai trocar essas duas. Isso aqui é a Overdose Effects, né? Então trocando essas duas aqui, você já vai tá com a mesma Overdose que eu. Eu acho que tem essa partícula aqui também. Não me lembro agora, mas eu vou deixar o download das três, né? Por via das dúvidas. E é isso daqui, mano. Isso aqui é aquela fumacinha. Tem explosão também. Eu vou deixar aí na frente, na tela, a explosão, como é que fica. Eu vou tentar agrivar uma granada aqui no servidor e mostrar como é que fica a explosão. Bom, a próxima coisa que muita gente também me pede é como que eu deixo o meu jogo com essas cores vivas. Eu não sei se vai tá pegando, porque eu tô usando o mesmo aplicativo pra gravar. Mas também é uma coisa aqui oficial da Nvidia, da placa de vídeo. E que você também precisa de uma 560 pra cima. Você vai dar Alt Z. Isso aí funciona pra quem tem essa placa de vídeo, tá? Eu não sei se vai tá gravando, mas eu vejo isso daí depois. Bom, aqui no Alt Z, pode ver que eu tô gravando. Você vem aqui em filtro de jogo. E aqui vai ter algumas opções. O seu vai tá assim, ó. Pode ver que vai tá com as cores padrões. Então você vai clicar aqui. Vamos aqui no 3, né? Que não tem nenhuma configurada. Vem em acrescentar filtro. Aí vai ter vários filtros diferentes, ó. Caso você queira gravar aí no preto e branco. Deixa eu deletar. Tem modo daltônico. Várias coisas diferentes. Mas o que dá pra fazer é você colocar aqui em cor. E aqui na cor, você deixa o tom no finalzinho aqui, no zero. A temperatura você não mexe. A intensidade no zero também. E a saturação de cor no máximo. As cores ficam muito vivas. Ficam bem bonito o seu jogo aí. E é só você deixar sempre assim, ó. Dá um concluído. Bom, outras coisas que eu também deixo aqui ativada no jogo, né? É aqui nas opções. Aqui em vídeo. Essa aqui é a minha resolução de tela, né? Meu monitor é 60 Hz. E eu sempre deixo tudo aqui ativo. Reconhecimento de DPI. Aqui você sempre deixa em manter resos sem borda. O normal, o brilho afeta muito o jogo. Então deixa em manter resos sem bordas que o brilho fica bem adaptável aí à tela. O campo de visão eu gosto em 70. Distância do horizonte 100%. Brilho 100%. A qualidade de efeito eu uso ela no máximo. Filtragem anisotrópica também. Pra quem não sabe, a filtragem anisotrópica, antiserrilhamento, esse acabamento, por exemplo, das quinas de objetos. Tá vendo que ela tá bem lisinha? Sem isso vai ficar cheio de... Parecendo um serrote, cheio de picotado, né? Então fica bem feio a imagem. Bom, o antiserrilhamento 3x. Proporção de tela 4x3. Pra quem não sabe, a 4x3 estica um pouquinho mais. Então é mais fácil na hora do PVP. Marco aqui, ajustar HUD. Detalhes da grama é algo que eu deixo marcado quando eu vou gravar, né? Porque, ó, quando você vai andar... Deixa eu ver se ali embaixo vai mostrar. Alguns locais do mapa fica saindo uma fumacinha no pé. Eu acho bem da hora, né? Parecido com... Ó, essa poeirinha aí. Eu acho bem bonitinha, mano. Mas infelizmente tem alguns locais do mapa que fica uma... Sei lá, uma mata, um monte de arbusto. Fica meio feio, né? Na hora de gravar com isso. Então eu deixo quando eu vou gravar mais dentro da cidade. Bom, é... Aqui também tem a renderização de pads e veículos, que eu sempre deixo marcado. Isso daqui faz renderizar bem longe. E a fumaça dos pneus eu também deixo marcado. Eu só desmarco ondas de calor e sombras volumétricas, porque esses dois são muito bugados e deixam o jogo mais feio. Então eu recomendo você desmarcar. Bom, é... Aqui em avançado, eu deixo isso daqui no padrão. Tem gente que usa ele no graphics, eu acho bem feio. Porque ele desativa todas as texturas do jogo, né? Então isso aqui fica meio feio. Mas pra quem tem FPS ruim, é uma boa opção. Deixa aqui em padrão. O jogo fica bem mais bonito. E... É isso, mano. Bom, é... E a penúltima coisa aqui do vídeo, é um comando exclusivo aqui do servidor. Deixa eu ir pra um local aqui, ó. Que vai dar pra ver de boa. Bom, é... O padrão do server é esse, 300 metros de renderização. E... Eu gosto de deixar com o comando barra pc gamer. Ó, ele expande pra 500 metros. Então dá pra ver bem mais longe. E caso o seu FPS piorar, dá um barra pc bom. Que ele volta ao normal. Ó, daqui nem renderiza aquela torre que tá lá. Com barra pc gamer, renderiza tudo. Então se você tem um PCzinho melhor, eu recomendo usar. Agora vamos pra última coisa, né? E é isso, mano. Essas são minhas configurações. Eu espero que vocês tenham gostado. E... Valeu, deixa seu like aí. Eu vou deixar esse vídeo na descrição dos próximos. Porque bastante gente me pede. Eu vou tá deixando tudo aí na descrição. Valeu e até a próxima.